O Superior Tribunal de Justiça rejeitou ainda o recurso em habeas corpus pedido pela defesa de um ex-secretário da Prefeitura de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Ele foi preso em 2014 durante uma operação da Polícia Federal que investigou um esquema internacional de tráfico de drogas. A operação apreendeu mais de 4 toneladas de cocaína e maconha, além de 150 veículos e 30 imóveis. Segundo o relator do recurso, o ministro Nefe Cordeiro, o acusado está envolvido em dois flagrantes que acabaram na apreensão de 300 quilos de cocaína. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou demora no andamento do processo e também que a prisão seria ilegal. Para o ministro, a prisão foi necessária para garantir a ordem pública e preservar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos fatos. Além disso, segundo o magistrado, a denúncia citada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que já havia negado o habeas corpus, aponta o investigado como distribuidor de uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, com 21 membros em diversas cidades. Legenda Adriana Zanotto